E aí pessoal, estamos gostando de mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera cara, hoje é feriado e não tem faculdade, e para você que não sabe, o canal anda um pouco parado devido a faculdade, então só para agonçar, hoje como não vai ter aula, resolvi gravar para vocês um aplicativo que eu não me recordo quando eu baixei, eu só lembro que eu tinha ele há muito tempo baixado no celular, e esses dias eu estava lá indo para a faculdade no trem, no ônibus, não lembro, e eu percebi a funcionalidade para valer dele, achei muito legal, e eu vim trazer para vocês aqui o MacDroid, um pequeno tutorial de como usar, vamos lá. Primeiramente eu vou comentar um pouco sobre o que ele é, então se você quiser saber como usar as funcionalidades certinho, vai para esse minuto que está aparecendo em tela, legal? Bom, o MacDroid é uma espécie de cópia, não sei se ele já tinha se desenvolvido antes, daquele Smart Etion, que eu tinha inclusive no Razer D3, a Motorola, eu acho que a Samsung já também utilizavam, que são basicamente gatilhos que você pode programar no celular, ou seja, deu tal horário, faço alguma coisa, a bateria está em tanto, faço outra coisa, e por aí vai. Aquele aplicativo era meio limitado, e ele vinha pré-instalado no celular, o que não tornava muito confortável você usar, então era uma coisa meio limitada e tal, porém, esse aplicativo MacDroid, que eu chamo de Mac, acho que para facilitar, ele trabalha com macros, beleza? Macros são nada mais, nada menos do que gatilhos, se você já mexeu com o Excel ali, com o Axis, você sabe que tem esse tipo de coisa lá, então, é basicamente isso, quando uma ação acontecer, quando alguma coisa, quando um evento for realizado, alguma coisa vai ser disparada, e uma outra ação pode ser tomada. Como assim, paradoxo? Você está falando, falando, e está confuso, vamos lá. O MacDroid tem uma interface bem intuitiva, como vocês podem ver, ele está precisando aproximadamente uns 30 megas, e para ele poder funcionar, você sempre tem que deixar isso aqui habilitado, certo? Essa opção aqui, geralmente, vai ficar desabilitada, deixa ela habilitada, e aí vai ficar aparecendo aqui, vamos mostrar para vocês, inclusive, MacroDroid, legal? Aqui do lado, você tem algumas opções que eu recomendo vocês não mexerem muito, mesmo que você queira ser um usuário um pouco mais hard aí, mas eu falo disso em um outro vídeo, eu quero começar uma série sobre esse aplicativo aqui, e vamos lá. Para você poder adicionar uma macro, como que funciona exatamente, você vai vir aqui em adicionar macro, é uma coisa muito legal, cara, muito incrível, e aí você tem aqui os gatilhos, o que seria o gatilho? Por exemplo, eu programei algumas macros, e eu vou reprogramar para vocês, tem uma de brilho aqui, cara, que é sensor de iluminação. Se você tem o seu celular aí, provavelmente ele tem um sensor de iluminação, quando você vai atender uma ligação, ou vai escutar uma mensagem no WhatsApp, se você passar a mão em cima, a tela apaga. Esse aí é o sensor de iluminação, assim que você faz para saber se tem ou não. E funciona mais ou menos assim, aqui está tudo zero, porque eu estou em um lugar meio escuro aqui gravando, mas eu estou com uma lanterna aqui que eu quero demonstrar para vocês, e eu quero que quando o sensor de iluminação fique acima de 400, vou deixar aqui, ok. E aí ele vai falar qual ação deve ser tomada. Então você tem diversas opções aqui, e é muita coisa, cara. Eu já mostro as outras opções aqui, antes eu vou voltar só para mostrar para vocês, mostrar o funcionamento. Você tem diversos gatilhos, então se você agitar o dispositivo, se você tiver o Android VR, não sei pronunciar, Android VR, que é aquele relógio, se você instalar um aplicativo, se você lançar uma tarde em algum outro lugar, botão, se você receber uma chamada, se você desligar a tela, não desligar, são muitas opções, muitos gatilhos. Pode ser por localização, se você chegou em tal lugar, se deu o tal horário, se você fez qualquer ação, pense em qualquer coisa que você pode fazer no celular, qualquer ação que você puder tomar, você pode vir aqui, ele vai te dar um submenu, e escolher o submenu, ele vai te dar uma opção. Então, pense em qualquer coisa, cara, de um jogo que você abriu, um aplicativo que você instalou, um horário, uma hora, a proximidade que você está de distância, qualquer coisa, mensagem enviada, mensagem recebida. Eu vou usar como teste o sensor de iluminação, mas lembra que o seu celular, ele tem um monte de coisa que você não vê, acelerômetro, giroscópio, você tem sensor de iluminação aí. Eu vou usar esse daqui, porque eu achei um exemplo muito legal, e vamos lá. Geralmente locais bem iluminados, eu acho que eles têm mais ou menos 100 aqui de iluminação. Eu vou usar 400, porque eu já testei 400, e eu acho muito legal. Então, se eu aumentar, se diminuir até, vamos lá, se eu aumentar acima de 400, ok, isso aqui lembra um pouco de programação que eu já comentei com vocês em outros vídeos. Se eu aumentar acima de 400, eu quero que ele tome alguma ação, que ele faça alguma coisa. Por exemplo, eu quero que se o brilho aumentar, tem uma opção aqui que é muito legal, que chama fala. Você pode escrever aqui, ó, falha e texto. Você pode escrever um texto pro celular falar quando essa ação for ativada. Então, por exemplo, você pode personalizar. Eu recebi um SMS, eu quero que fale SMS recebido. Poderia ser. Eu vou programar aqui pra falar Flashpoint Paradox, que pra você que não sabe, aí foi o primeiro episódio da série T-Flash, que tá muito legal, cara. Eu acho que poderia estar um pouco melhor aí, mas comentários paralelos. E aí, ó, posso testar aqui, olha, teste. Flashpoint Paradox. Flashpoint Paradox. Esse aqui foi só um exemplo. A voz sai meio em inglês, porque infelizmente só tem um pacote de traduções em inglês. Mas pode escrever aqui qualquer coisa, ou você pode alterar e falar, por exemplo, ah, se a bateria ficou em 15%, você tem aqui a opção de porcentagem de bateria. Então fale quanto tem de bateria. Ou então fale se vai desligar ou não. Ou então fale o seu endereço, fale o seu número, fale o dia da semana, o mês, a hora. São centenas de opções, é muita coisa. É só uma das opções. Vou clicar em OK aqui pra não ficar muito longo o vídeo. E escolher o gatilho, você pode escolher mais de um. Por exemplo, desligue o celular e desligue o Wi-Fi. Ligue o celular ou ligue o Wi-Fi. São muitas coisas, galera. Muitas coisas mesmo. Vou apenas clicar aqui. E você pode adicionar uma restrição. Em programação, que é um pouco mais onde eu quero focar com esse aplicativo, você tem uma opção de, por exemplo, se a bateria estiver em 15% e eu estiver fora de casa. Então você pode usar o GPS pra localizar. Então, desligue todas as luzes, feche alguns aplicativos. Você poderia fazer isso. Caso contrário, você pode apenas clicar aqui. Essa aqui é uma parte de restrições. Então você coloca uma restrição pra localidade ou tal. Não é obrigatório essa daqui. E eu vou dar o nome de brilho. Vou clicar em OK. Lembrando que você precisa ter um aplicativo sempre instalado. Apareceu uma propaganda aqui. Doutor estranho, hein, galera? Sai hoje, hein? E, legal, você pode vir aqui em lista de macros. São algumas macros que eu já deixei programadas. E aqui você vai ter o controle de quais estão habilitadas e quais não estão. Mesmo que você programe uma macro ali, pra ela poder ficar habilitada, ela tem que estar nesse modo aqui, olha. Nesse modo aqui, certo? Como vocês estão vendo agora. Eu vou desabilitar essa file brilho que eu programei agora há pouco. E se liga só. Tá habilitada aqui. Eu tô em um lugar meio escuro, só que eu tô com uma lanterna aqui do lado. Eu vou ligar a lanterna. E eu vou apontar a lanterna pro celular agora. O áudio até mudou um pouco, mas se liga. Vou aumentar o volume. Olha, o celular tá em um lugar escuro. Eu vou passar a lanterna por cima dele. Flashpoint Paradox. Ó, de novo, vou passar a lanterna por cima. Flashpoint Paradox. Cara, genial isso. Tem sensor de velocidade aqui. Então, o celular detecta se você tá correndo demais. Ele pode programar alguma coisa. Pra caso você esteja correndo demais, faça alguma ação, se ela toque uma música, abra uma playlist. São centenas de opções. Muita coisa. Eu quero estender esse tutorial com uma série MacroDroid aí, reprogramando o seu celular. Esse vídeo aqui é mais um tutorial. Caso tenha ficado alguma dúvida, não se esqueça de estar comentando aí. Falei bem resumidamente aqui, bem rápido, só pra você ter uma noção como que é. Infelizmente, essa versão aqui é gratuita. Você só pode usar cinco macros. Então, você pode criar diversas macros aqui, mas só pode ser cinco ao mesmo tempo. Eu tenho, inclusive, essa desligar o celular. Se eu voltar pra minha tela inicial aqui, e eu der dois focos na tela, a tela vai auto-desligar. É muito legal, galera. É genial esse aplicativo. E ele tem uma série de opções, uma série de gatilhos, uma série de ações a serem tomadas aí. Como eu falei, de girar o celular ou não, mas pode ser uma coisa muito mais simples. Por exemplo, eu uso dois aplicativos pra gravar. A maioria da galera já sabe disso. Quando eu abri o SCR, eu quero que automaticamente o RecForce seja aberto. eu posso programar essa ação aqui. Caso eu queira mais macros, eu posso comprar essa versão. Mas lembrando que a gente tem look patch aí no canal, e futuramente um tutorial de como usar o look patch é melhor, também sai. Fiquem ligados. Galera, antes de finalizar o vídeo, eu vou programar mais uma macro com vocês, só pra vocês verem que pode ser uma coisa simples. Então, novamente, pra vir adicionar macro, vem, adiciona, clica nesse botão vermelho bem intuitivo, e, vocês veem que tem uma série de opções. Você pode pesquisar direto ali, por exemplo, o carregador removido. Eu acho uma opção demais isso, porque quando eu conecto o meu carregador, geralmente eu deixo o meu celular parado lá, vai, nem sempre, na maioria das vezes, e eu quero que o Wi-Fi seja desligado pra ele carregar mais rápido. Então, toda vez que o carregador for conectado ou desconectado, você tem a sua opção de escolher, você escolhe a opção principal, tem um submenu. Toda vez que eu conectar o carregador, eu vou dar um OK, eu quero que o Wi-Fi seja desligado. Em vez de eu sair procurando, eu posso vir aqui, vou procurar digitar apenas o Wi-Fi, Wi-Fi, e ele vai aparecer aqui, desligado ou ligado. Então, se conectar a uma rede específica, se liga só, se conectar a rede, eu vou dar um OK, ele vai pedir quais das redes eu quero conectar. O Wi-Fi deve ser habilitado porque está desligado nesse momento. Então, é genial isso aqui, porque você pode trocar de rede, ligar em uma, ligar em outra, mas eu quero que se o Wi-Fi estiver ativado, ele desligue. Então, eu vou clicar em OK, vou clicar aqui, nenhuma restrição pra isso, vamos clicar novamente aqui, opa, novamente aqui, e o nome da macro vai ser Wi-Fi. O Wi-Fi dá um OK, e se eu conectar o meu carregador Wi-Fi estiver ligado, automaticamente o Wi-Fi vai ser desligado, e o celular vai carregar. Eu poderia também ativar uma opção, pra quando isso acontecesse, vocês podem ver que a macro tem várias opções. Quer ver? Eu vou clicar aqui, e pra editar, vamos ver, Wi-Fi. Eu posso colocar mais de uma ação a ser tomada, então eu posso clicar aqui, onde vocês estão vendo, e além de desativar o Wi-Fi, eu quero que o brilho, o brilho, o brilho, ele vá pra zero. OK. E aí, quando eu conectar o carregador, automaticamente o brilho vai pra zero, e o Wi-Fi vai ser desligado, logo, o celular vai carregar mais rápido. Então, você pode fazer uma série de combinações, com uma série de gatilhos, você tem a opção de restrições, esse é um conceito de programação, que eu já mostrei em alguns outros apps, inclusive no Mine, e agora eu estou trazendo nesse aplicativo, que logo mais vai virar uma série. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, comenta se você já conhecia, se você conhece outros aplicativos desse gênero aí, e comenta as melhores macros aí, que vocês fizeram, os melhores testes, os melhores gatilhos, aqui você tem exemplo de modelos, pra caso você não entenda muito bem como funcionou aí, pode usar o modelo já pronto. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar no seu like, e se você não gostou, pode deixar o dislike, comenta no que que eu posso estar melhorando. Galera, manter a calma, joga no jogo, falou e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON